O que é o rap? O que é o rap? E aí? Eu não sei, eu não estou ouvindo uma rap na minha rua. Mas não, eu vou gostar, eu vou pra agitar, pode crer? Isso aqui é um rap do DF, do PT, que não quando der ruim e tal. A gente vai fazer um sonho, e é nosso, pode crer? Vai, do jeito. Bota o velho, moleque. Fazer o rap. Triga, 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 triga! Tem que pensar com um tempo vale o que é que ele está bom Porque ele vai desmoronando Ai, cuida, que cada dia vai do fim, na hora da futebol do mundo, enquanto cai, ai, não há conta de tudo, minha hora é poder, já, toda é coisa de tudo. Eu quis dar o dinheiro, não há coisa de aqui, um gatinho de lição, mas eu aprendi. Muito magia que não sou eu, que todo dia, nem que você se pode mais. Não esqueça, eu tiro, rola, cai e troca, como fila da bola, não cavale na bola. Tudo que eu faço, mesmo antes de bater, irmão, para o que já se trata, ninguém não cai e me troca. Que toda pessoa que eu, que a cara nunca pede, parei na conta de como seениеzar de bondade. Imagina que já tem uma porta. E o meu atacinho will flama para evitar aquele dia. Nosso ni para o inab Beast quem fala, ah, eu já era do ils tú. Não, 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 não вол. Tampando mais que eu tenho o seu estado, Quero dar ca o que eu tenho with, na sua costa. Oi, quem eu tem três mulheres emะia, E o meu diretor, eu fico com a milhão e metâti. Ai, eu já me celeiro, excite, com a milha e Score. Frerequilo só, lá da divina e noó, O mundo tem que dar uma cinta para se encontrar, Ninguém tem que ir embora! Tudo o mundo tem que ir embora, Paz e de Paz, A verdadeira fama, O mundo tem que ir embora, Na verdadeira coragem, Na verdadeira filha, O final doido da Brasileira, A paz de nada doido doido da família, E beinglica de família, A paz de nada doido da活iga, De todos os sentidos em vida, A paz de nada doido da��게-maçaria, Abraço a sua vida, A paz de nada da América Nacional, A paz de nada doido daquilo, 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 Música 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 Tá bom agora, hein? Vamos nos próximos anos! Obrigado! Música Maestro! Gente, DJ do Ratinho! É... Máquele ano! Tá com o que é que vai ficar de copa! A voa! Má! 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 Obrigado.